Ei! Isso é só depois que eu tô aqui. Eu chego lá embaixo e falo, vamos me dar? Não, era brincadeira. Tudo falso. Você se acalme. Estou aqui trabalhando, preciso gravar um vídeo pra eu tudo. Se isso atrapalhar, eu vou lhe penetrar, se você atrapalhar. Pois se acalma, fiado. Os caras têm mais costeira no cu que as mulheres. Então se acalme, se acalme, se acalme. Isso, se acalme, isso. Tem mais 80 pessoas querendo ver o show. Não é vocês quatro que vão atrapalhar, pela caridade. Pelo amor de Deus. Quando acabar o show, nós bebemos, nós se abraçamos. Eu deixo você pegar no meu pipi. Bom, então se acalme por enquanto. Difícil, né? Muito bom. Quem tá solteiro? Tá solteiro, velho? Cadê a mulher? Eita, que alegria, hein? Ele aqui era do outro lado, lá. Uma alegria do caralho. Porra, tá solteiro, né, velho? Tá solteiro? Qual é o seu nome, irmão? Nicolás. Oi? Nicolás. Nicolás? Ou é Nicolás? Nicolás. Nicolás. Sem o S. O que é a tua mãe, Nicolás? A senhora que botou Nicolás? O pai colocou. Que merda de nome. Nicolás. Não entendi. Ficou em casa por causa de Nicolás. Tô só pulindo pra caralho, né, Nicolás? Quanto tempo tem, mano? 17 anos. Ô, Nicolás. Já comeu alguém? Já, Nicolás? Já comeu alguém? Já, Nicolás? Olha aí. Na frente da mãe. Já, já, já. Olha pra mim. Você se acalme. Comeu você? Ah, tá. Não, porque vai estar trazendo a comida de casa já, rapaz. Nicolás tem um bigodinho de cafajeste, o Nicolás, né, velho? Pô, bicha cafajeste, gostei de você, piazota. É isso aí. 17 anos, já transa, já usa droga. Isso é péssimo. Raiz. O moleque, raiz. Tá demorando ou tá solteiro, Nicolás? Tá solteiro. É isso aí, meu. Não compensa namorar. Não compensa, não. Eu fiz até umas contas. Já namorou, Nicolás? Já, rapaz. Já teve doença venena, Nicolás? Não, eu me cuido. Nunca teve uma verrugua na chapileta, nada. Olha, mãe, já teve, já teve. Já, peraí, 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 peraí. Não, peraí, eu vou parar. Se acalme. Como é que a senhora sabe? Senhora e a mãe, como é que a senhora sabe que ele teve... Ele veio pedir ajuda pra ir no médico. É, é. Pra mãe. Não, deve ser muito constrangedor, mano. Deve ser muito constrangedor. Você fala... Ô, mãe! Mãe! E a mãe fala... O que que foi? É, meu pipi! E a mãe fala... O que que foi? Tá goteirando! Tava goteirando, goteirando, goteirando. Era goteira? Era goteira! Mano, eu não fico vergonha não, cara. Isso aí acontece com todos nós, cara. Azitromicina, meu. Azitromicina, nós já comemos com pão. Cedo! Depois que falaram que azitromicina é bom pra covid, mano. Pega covid a cada 15 dias. Azitromicina que você tem é covid. Cueca colando, né? Como é que é assim, ó? Não, tá certo, moleque novo, cara. Moleque novo. Se o pau cair, nasce outro. Nasce, tranquilo. Meu, nasceu várias vezes já. Sou Wolverine. Não, cara. Eu falo isso porque não compensa. Não compensa namorar, não. Aqui, ó. O senhor tá casado há quanto tempo com aquela senhora bonita? Quanto tempo tô casado, vocês dois? Quarenta e seis anos. Misericórdia. A mulher mais cara que você comeu na vida foi ela. É caro. É caro. Muito caro. Você é solteiro. Faz as contas pra comer alguém decente. Eu fiz as contas aqui. Nota aí, tu que é cabaço. Nota aí. Você vai comer alguém decente. Pessoal que você encontra decente. No mínimo, 50 pau de Uber. Vai somando. 50 contas de Uber. 200 reais de um sushi. Você vai comer um sushi. Não, mulher bonita não é. Mulher bonita é sushi. Não come dogão. Dogão. Com duas salsichas. Não come, não. Essa turma aqui, 46 anos de casada, eles comem só o pão. Nem a salsicha vai mais. Mas não, você vai conhecer alguém, 200 contas de sushi. Aí você paga a conta. Aí você convence de comer a moça. Aí você vai pra um hotelzinho fulerado. 150. Aí a menina chega lá e fala, eu quero o hidro. 200. 300. Tá somando, né, viado? Mais 20 real do pacote de camisinha extra G. Tô falando por mim. Se acalme. Mais 50 real de tadalafila. Tadala. De 100 miligramas. De 100 miligramas. 500 conto, cara. Aí você paga 500 conto. Vai comer uma pessoa. Que você nem sabe se vai ser bom. Que na maioria das vezes você é humilhado. Quem já comeu pessoas decentes sabe. Você tá lá, preparado. Aí você vai. Você olha pra menina e fala, Quem chupa primeiro? Aí você começa chupando primeiro. Não, 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 não. Mulher deve ser de trabalho. Às vezes tem tempo de raspar a prequita. Aí chega a venda, ela chupa. Ela faz o quê? Tá bom. Aí você vai comer essa pessoa decentes. E você tá lá, dando teu gás. E a filha da puta olha pra você e fala, Bota mais. Bota mais. Já foi tudo, né, cara? E você arrochando. E ela fala, vai mais rápido. E você não pode ir mais rápido. Se for mais rápido, você goza em 30 segundos. Você fala, não, moça, eu vou devagar. Acelera. E você ali, você pergunta, moça, você vai demorar? Já demorou pra se arrumar, já? Aí mais 20 reais, depois disso, de um sorvete no McDonald's. E leva ela pra casa. E ela espalha pra todas as amigas dela. Que você é pau nervoso. Bicicleta velha. Duas pedaladas, a corrente cai. Aí tem o gasto extra, que você vai gastar com o psicólogo. Chega no psicólogo e fala, doutor, tô doente. Ele fala, o que aconteceu? Você fala, eu tava lá dando o meu gás, doutor. E ela olhou e falou, me demas. E eu não tinha. Doutor, 500 contos. Um pouco mais. Barato e bom, Nicola. É quenga. Quenga. Ele sabe, né? A mãe, ele sabe. É a senhora que leva ele, não. Não, pelo jeito, é a mãe que leva e busca. O Nicola liga e fala, mãe, gozei, me busque. A mãe vai fazer o pix pra puta, imagina? A mãe dele, passa a chave do pix. Não judiou do meu menino, não, né? Já comeu a quenga? É bom. Muito mais barato. 300 contos. Ela leva a camisinha. Você não gasta com isso. Você não paga janta. Você não precisa chupar primeiro. Ela nunca vai olhar pra você e vai falar, bote mais. Pelo contrário. Ela fala, vai devagar. Vai me machucar, ô, garela. Ela olha pra você e fala, nossa, eu achei que ia sair com um cavaleiro. Eu saí com um cavalo. 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 Ele clicou, meu cavalo, meio papal, comecei lá. Comecei com um cavalo.